Fima-se a Felipe Ui Ui Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quando saiu do batida Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai, caia! Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai, vai Sobe, 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 sobe O Kudzila tá lançando essa dança Aqui na canta nada jogando a roupa Toca conero, sacode médio Tem que enragar a porra desse gavinho faredão Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo Sobe, 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 sobe Subiu, subiu, desceu, vai, e vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Mas é um desíduo Sobe, 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 sobe É impossível, dói, agora é comigo, mas é feliz Vamos juntos, DJ, vai, vai, vai Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai Estreme tudo quando salta o grafidão Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grafito paredão E aí Oh, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E subi, 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 Enquanto eu me criando o oito Justo oublier o meu amor Que jambes lourdes O meu amor faz a cachê Sentir-me que há mais Que há mais que há mais E me diz que é o amor E deve saber Que é tudo não me diz o que Minha passão, e a minha mãe Vai passar tudo por minha fé Tem que ter muito longe de você Música Enfim, tomba em casa, que café noé Sem verão, lembrou Enfim, ali, tudo mais bom pra mim em maio Sem verão, lembrou Enfim, me libera Me desmarvela Mente-foi, tudo sem Enca me pois é lá Se lir-me qu'a sonjé Enfim, oi, liberou, oi, né, mamãe Vem, desfois, tudo seul, se lir-me qu'a sonjé Des fois, tout l'a qu'à m'hésiter, ouais, c'est à qui j'arrivais Silence à l'entour, pas malgré l'idée, pas mal baser les bras Non, non, pas abandonner, on n'a pas la guerre comme moi T'a un pique-nique, t'a d'acqu'a se carapachon Elle t'a d'acqu'a tan triste, c'est caracatinha souris T'a un pique-nique, t'a d'acqu'a se carapachon Elle t'a d'acqu'a tan triste, t'a d'acqu'a atenção Elle t'a d'acqu'a n'aimita, fala mami Perguntar pra ser mãe Elle t'a quer catinha, mãe, nem pai T'a d'acqu'a vivi, eu sou Elle t'a d'acqu'a n'aimita, fala mami Perguntar pra ser mãe Elle t'a d'acqu'a catinha, mãe, nem pai T'a d'acqu'a vivi, eu sou T'a un pique-nique, elle t'a d'acqu'a Elle t'a d'acqu'a d'acqu'a T'a d'acqu'a vivi, t'a d'acqu'a vivi T'a un pique-nique, elle t'acqu'a T'a un piqu'nique, elle, na là un kaputbase T'a un pique-nique, elle, il t'acqu'a T'a un pique-nique, elle, na là un kaputbase Me senti tão triste, eu já escreveu assim Não é mais triste, não me chave Que não era o que eu pudesse fazer Me senti tão triste, eu já escreveu assim Não é mais 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 triste, eu já escreveu assim